Música, só você Eu morei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero tudo lá na emoção Encher teu coração Saudar comigo alto, todo mundo ver Eu quero só você Eu não quero Só você Só você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero tudo lá na emoção Encher teu coração Salta comigo alto, todo mundo ver Eu quero só você Eu quero só você Só você Só você Eu quero só você Adeu Tchau 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 Tchau